As pessoas sempre dizem que se você ama uma coisa tem que aprender a abrir mão. Eu achava uma besteira. Até ver você quase morrer. Naquela hora, Estela. Nada mais importava. Só você. Eu não sei o que vai acontecer. Mas eu não me arrependo. Nem um pouco. Pode fechar os olhos. Acho que eu não consigo ir embora com você me olhando. Eu te amo. Demais.